Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Vereador Marcos, como é que foi a aprovação desse projeto e qual foi o objetivo principal do projeto que proíbe a entrada de pessoas usando capacete ou algum material que dificulte a identificação? Foi aprovado por unanimidade, graças a Deus, graças aos meus colegas ali. E a ideia foi o seguinte, pode parecer pouca coisa, pode ser uma gota d'água num oceano, mas é o que está ao alcance do vereador, é o que a gente pode tentar fazer para tentar solucionar um pouco esse problema de segurança pública que nos assola. Então, qual é o objetivo do projeto? É que se proíba o ingresso do motociclista em ambientes comerciais, lojas, postos de gasolina, casas lotéricas, casas de crédito, ambientes públicos, escolas, prefeituras, o que for, com o capacete. O objetivo é tu desmascarar as pessoas, né? Então, já me disseram até que os bons pagam pelos maus, né? Mas a gente pode fazer um pouco de sacrifício, os motociclistas bem-intencionados podem sim agregar a essa ideia aí para que as coisas fiquem bem adotadas. E junto na lei, no corpo da lei, vem também um artigo onde diz que as lojas, os comércios vão ter que adesivar a sua vitrine, né? Dizendo da proibição dessa entrada e da permanência desse motociclista com o capacete na cabeça dentro desse ambiente. Então, acho que vai facilitar as coisas hoje em dia com um grande número de câmeras que existem nos comércios. Aí também vai ficar mais fácil a gente poder observar quem realmente é bem ou mal-intencionado. Aquela pessoa que entrar no ambiente e manter o capacete na cabeça, a gente já pode trocar a orelha e ficar pensando que essa pessoa pode ser mal-intencionada. Aí um atendente ou o próprio proprietário do comércio vai ter tempo de chamar a polícia ou o que for. O senhor acredita que isso vai reduzir pelo menos um pouco os assaltos? Eu acredito muito nisso aí. Acredito porque, assim como a própria Lagoa TV noticia diariamente, a gente vê nos meios de comunicação aí, muitos assaltos são praticados com motocicleta. Muitos assaltos, as pessoas param, o cara entra dentro, efetua o assalto e tal. Por quê? Porque é um meio hoje muito fácil de locomoção, né? É um meio que tu consegue fugir mais rápido e a pessoa... Então é isso que o meliante procura, essa locomoção mais rápida, essa fuga mais rápida e a motocicleta que traz. Então eu acredito sim, tenho esperança sim, que isso vá trazer um pouco mais de segurança para nós tapenses. Olha, me parece que a lei até tem um sentido muito bom, porque atualmente, como nós temos um clima de muita violência, isso aí as pessoas entram, usam o capacito para ficar anônimas, né? Ficar desconhecido, isso aí já é uma coisa que deixa mais clara a situação. Então, na sua opinião, é viável essa... Não, eu acho lógica ela, uma aplicação lógica. Porque nossos tempos de hoje, com essa violência, tem que fazer tudo que for possível para evitar que isso reduza, tem que reduzir isso aí. Muito importante, muito importante. Porque os assaltantes usam muito capacete. Que nem tem nos postos também, né? Que não pode abastecer com capacete. Eu acho que é viável sim, a gente que trabalha no comércio, é muito importante essa lei que ajuda a gente a ter mais segurança, a gente se sentir mais seguro, né? Em relação a essa lei, o cara entra de capacete, a gente não sabe quem é, então é muito importante para nós. Eu acho boa, acho uma boa ideia. Até acho que nos bancos, acho não, tenho certeza, nos bancos e alguns estabelecimentos não deixam entrar um capacete na cabeça. E isso demorou até para... Virou lei, né? Os estabelecimentos querem virar lei isso aí, então acho uma boa. Acho uma boa sim, para a segurança tanto do cliente quanto do próprio dono do estabelecimento. Muito bom mesmo.